É hora de conferir as ações do governo federal nesta terça-feira. Vamos conferir. No setor aeroportuário, o governo vai premiar aeroportos e companhias aéreas mais bem avaliadas. É o prêmio Aviação Mais Brasil. Ministros, há bem o Fórum Interconselhos, a primeira etapa do processo de participação social na elaboração do Plano Plurianual, que define diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal. E no encontro anual Educação Já, ministros e especialistas debatem temas estruturais, como alfabetização, novo ensino médio e estratégias para combater a violência nas escolas.